E o negócio do futebol é meter, galera. Meter bola na rede, certo? Ah, é. Então, chama a vinheta. Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai fazer a seleção dos maiores artilheiros por posição no mundo. O goleiro que mais marcou, o zagueiro que mais marcou gol e por aí vai. Isso. E antes de tudo, deixe nos comentários dicas de próximos vídeos que você quer ver aqui no canal, beleza? E siga a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo, ó. Clica aí, entra no grupinho, adiciona no nosso Facebook. Mas se você quer trocar ideia, é no Instagram pessoal, Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas. Adiciona lá, manda direto que a gente responde. Isso aí. E todo bom time começa por um goleiro bom. É, e artilheiro. E artilheiro é a seleção dos artilheiros, você que é um goleiro artilheiro. É verdade. O maior goleiro artilheiro da história do futebol. Rogério Sênico, 131 gols. É gol, Patmine. É gol, é gol. É baita do gol, muito gol. Maior jogador da história do São Paulo. É, por muitos, né? Já esteve em muitas listas aqui também. Já esteve, mas não tem como. Não tem como, né? Vai fazer de artilheira, tem que botar o cara. Então, goleiro artilheiro da nossa lista. Rogério Sênico. Na lateral direita, Nelinho, que jogou no Cruzeiro, foi ídolo Cruzeiro da Seleção Brasileira, Atlético Mineiro, ele fez 145 gols durante a carreira. É gol pra caramba, por exemplo, no lateral direito. E bate na falta, hein? É o exime um cobrador de falsas, cara. Excelente jogador. E tá nessa lista, mais um BR. E abrindo a zaga, Ronald Koeman. Esse aqui também já teve em outras listas. Já. 207 gols. É gol pra caramba, pra zagueiro. É muito gol. Ele fazia gol pra cacete. Já foi artilheiro de torneio. Não tem como, né, cara? Batendo falta. 207 gols na carreira. É gol pra caramba, pra um zagueiro. Tem a carreira que não chega perto. Não tem, cara. E o outro zagueiro é o Daniel Passarello, argentino. Ele marcou 175 gols durante a carreira também. É gol pra caramba, hein? E ele não era um zagueiro alto. Não. Era um zagueiro baixo. Ele tinha 1,76, cara. E metia gol pra caramba, de cabeça. Mas nas faltas ele era bom. Era bom e falta também. Mas era muito bom cabeceador também. E na laterança esquerda, outro BR. O cara que batia Ana Maria com a pirox. Tem que falar. Tem que falar, né? O comedor de Ana Maria, Roberto Carlos. 136 gols. É bom, cara. É bom. Muito bom. Sentava o petarpo sem dó. Quando acertava, machucava o goleiro. Abrindo meio campo com Steven Gerard. Fez história. Liverpool. Na seleção inglesa, ele marcou 211 gols durante a carreira. É gol pra caramba também, hein? E batia uma falta foda. Menos no Rogério Ciro. Menos no Rogério Ciro. O mito. E o amiguinho da volância ali nesse time, o Lampard. Francisco Lampard. Francisco Lampard, 303 gols. É gol pra caramba. O maior tirador da história do Chelsea. Pra um meio campo. Eu adorava escalar ele, dar uns petardos de longe. Chutar muito bem de longe. No P2, fazer gol do meio campo. É. Você passava do meio campo e já chutava, era gol. Tudo, é verdade. Francisco Lampard, CBR. O armador desse time, outro BR. Zico. Galinho de Quintino. São 516 gols oficiais. Agora, quando o cara é mais antigo, é mais difícil a contagem, né? Porque tem muito amistoso. E antes o amistoso tinha um peso mais forte, né? Porque os times saiam em expulsão pra fazer amistoso. Os caras jogaram o time completo, sabe? O Zico no total são 811 gols. Mas oficiais em jogos. Oficiais são 516. Ainda assim, é gol pra caramba. Pra um meio campo, o cara batia uma foto sensacional. Cara, o Zico era goleador. Ganhou um monte de gente. Artilharia. Maior ainda do Flamengo. Zicão. E abrindo o ataque, o austríaco, que jogava pela seleção da Tchecoslováquia. É, jogou nas duas, na verdade. Sim, porque aquela vez jogava, né? Jogou três anos na aula e depois ele foi pra Tchecoslováquia também. Joseph Bikan. É o Pepe, ó. É o Pepe. Puta que pariu, Pepe. É daí que veio seu apelido, ó. É daí. E o cara fez nada mais, nada menos que 1.430 gols. O maior dinheiro de futebol que jogou profissional. Isso. E só de gol oficial ele fez 761 gols. É o segundo maior da história. Tá bom. Gols oficiais. Né? Mas é gol pra caramba. É muito gol. 761, só os oficiais. É gol pra caramba. É gol, cara. Ele ia jogar há 300 anos e ia ficar fazendo gol pra caramba. A média de gol de partida dele era muito alta. Chupa aqueles crês. O outro atacante, não podia ser o outro. Pelé. O maior jogador da história do futebol brasileiro do mundo, né, cara? São 1.283 gols na carreira. Mas oficiais são 757, o que deixa o Pelé em terceiro lugar. Ainda assim, é gol pra caramba, meu amigo. É muito gol. Aí, cara, dá aquela controvérsia, né? O Pelé não fez tanto gol. Gol deserto, Pelé. Gol deserto. Contou gol deserto, cara. Descontando tudo. 757 gols é gol pra caramba. Ah, tá bom. Tá muito bom. Parabéns, gente. Outro BR que todos amamos, Bastinho Romário, cara. Olha lá. São 1.003 gols contabilizados e 762 gols oficiais. Que torna o Romário o maior artilheiro da história do futebol. Em gols oficiais. É gol pra caramba. É gol. Ele era bom mesmo, cara. Não tinha como. Agora, uns adentos. Fora a seleção. Fora a seleção. Arthur Fredenreich. É o maior artilheiro da história do futebol brasileiro. 1.329 gols. Porém, a maior parte da carreira do Fedenreich foi jogando futebol amador. Ou seja, não teve... Não teve. É difícil contabilizar. É muito antigo, cara. Ele jogou anos 10 e 20. É complicado. Não tinha muito time profissional. Então, ele não tá considerado nessa lista. E só pra você ter uma comparação com esses caras. A gente falou que tinha 700 gols. 800. Os maiores da atualidade, claro, que são Chris, Chris e Messi. Chris, Chris tem 584 gols na carreira. Tudo. É, total. E o Messi tem 30 gols a menos. 554 gols. Ou seja, você vê como que... Se o Messi, o Cristiano Ronaldo, que vocês estão vendo hoje, é a porra. Gol pra caramba. Você compara. Os caras de antigamente fez mais que eles. É. É muita coisa. É muita coisa. É assim. Dá pra entender que esses caras vão chegar perto de 650, 700 gols. Os dois. Cada um vão chegar perto. Eles vão chegar perto. Mas você vê... É, gol pra caramba, mano. E fica por aqui esse vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. Se você gostou do canal, dá um like no vídeo. Ajuda a gente. E dedo na sineta pra receber todas as notificações. Se você tá vendo o vídeo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, cara. Chega mais. Vamos trocar uma ideia. Chega aí. Vamos bater o papo. Se inscreve no canal que você vai curtir. E faça o cocô. Curta, comente, compartilhe. É importante pra caramba. E se você viu o vídeo até aqui, gosto de você. Você vai comentar a seguinte frase. Menos gol que eu no futebol da minha rua. Na minha rua, na minha carreira, eu fiz uns 3.500 gols, cara. Eu não vou nem falar pra não ficar parecendo que eu sou mentido, beleza? Vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo e... Falou. E aí E aí E aí E aí E aí